Estamos a avaliar. Foi importante perceber o comportamento das motos em pista, foi importante escoltar a opinião dos motociclistas que aqui estiveram, foi muito importante ouvir gente da Federação do Motociclismo de Portugal relativamente às condições que o circuito tem que ter para aumentar a segurança para que as motos aqui possam vir. Vamos analisar, vamos ver se é possível corresponder às expectativas, se é possível adaptar o circuito às exigências que hoje se impõem para que aqui possam regressar as motas e depois decidiremos. Tudo isto deve ser muito ponderado, muito bem analisado, com os pés bem assentes no chão, mas direi que há um caminho que estou convencido poderemos fazer em conjunto com a Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real, com o Clube Automóvel, com todas as instituições públicas e privadas que nos ajudam a montar este grande espetáculo para o mundo, esta complicidade que existe entre todos e talvez com essa complicidade possamos dar um passo em frente e fazer avançar mais Vila Real.